Nossa, eu dou muita sorte com os convidados, porque ao longo dos anos, e aí pelo fato de eu estar há muito tempo na indústria e também estar fazendo isso há muito tempo, de novo, às vezes as pessoas pensam que o podcast é mais do que ele é mesmo, e aí aparecem umas figuras, eu lembro no comecinho, era amigo, era o Fúvio, era o Nitin, que trabalhava comigo na IBM, você, o Jeff, o pessoal da casa, que está na indústria, e que a gente vai, pô, vamos trocar ideia lá, falar o que você faz com o blockchain e tal, e levar isso de maneira leve, né? Com o passar do tempo e o podcast estando em inglês e eu tendo vindo para cá, eu tive muita sorte de estar numa plataforma como o Blockchain Insider, que me deu alcance, além do que eu tinha com o podcast, acho que eu imaginaria ter em algum momento.